Oi pessoal, hoje eu tô aqui na Olimpíada do Rio e a gente tá fazendo festa e eu não vou ficar fora dessa e eu vou mostrar tudo pra você não ficar de fora também já tô aqui com meu uniformezinho de turista camisa verde e amarela, binóculo na mão e vamos ver qual é dessa festa vem comigo é uma boa caminhada daqui até o Maracanã a gente saltou na estação... qual foi a estação que a gente saltou? São Francisco Xavier aí aqui já começam as revistas a gente já passou pelo esqueminha de segurança lá atrás e a partir desse lugar aqui só passa quem tem ingresso então assim, já tá mais seguro agora eu já posso gravar à vontade já tá mais tranquilo peço desculpas pela tremedeira antecipadamente porque eu fiquei ligeiramente com medo de ser assaltada e eu não trouxe a minha câmera pra fazer vlog não conto pra ninguém não não sei, também nós vamos ver pila e fila e fila e fila e fila fila e fila, fila e fila e fila e fila ah olha gente, novidade vocês não sabiam, né, que eu uso o Ok não ver os ok então e aqui né, como é tudo muito longe eu preciso botar aqui, né preciso ver Ó, esse vídeo aqui também é cultura. Fala lá, Alexandre, o que você me contou agora há pouco? Eu contei que existem dois gestos famosos no esporte, que foram os brasileiros que inventaram. O primeiro foi em 1952, o Ademar Ferreira da Silva quando ganhou a medalha de ouro, o salto triplo, ele fez uma volta no estádio, então foi o primeiro atleta a fazer uma volta olímpica. Então a volta olímpica foi uma invenção do brasileiro. Em 1958, na Copa de 1958 na Suécia, o Bellini, que era o capitão, quando recebeu a taça, os repórteres pediram pra ele mostrar a taça, então ele levantou a taça sobre a cabeça. Então esse gesto ficou pra sempre como... Imortalizado. Exatamente. Quando as pessoas ganham a Copa do Mundo. Então aí, ó, por aí também a cultura, galera. Gente, tô no maraca. Maraca, maraca. Tô feliz, tô feliz, tô feliz, tô no maraca. Foi mal aí a bateção de cabelo, mas que tô no maraca. Olimpíada! Tamo junto. Testei até o banheiro pra vocês. Por enquanto tá valendo. Por enquanto, no início ainda dá pra ir. Vamos ver se vai dar pra ir no final. Que é uma parada super importante, tá? Uniforme de jogo, de competição, de cerimônia, suas coisas. É roupa confortável. Então, ó, tô com uma camiseta através do Brasil, né? Porque, enfim, sou brasileira e não desisto nunca. É, aí aqui, ó, um casaquinho pra hora que der o frio e... Pérez, super confortável, ó. Fica meio brega, mas, cara, anda muito aqui. Tem que andar demais, porque não tem nenhuma parada que chegue até aqui perto. Então tem que andar muito mesmo. Então se tem que andar, bota um tênis confortável e vai. Gente, uma notícia. Copo de souvenir da Olimpíada que tinha pra quem compra cerveja e pra quem compra refrigerante e água, coca e água. Acabou. Acabou. Agora tá todo mundo sendo servido em copinho de plástico. Mas tudo bem, né? O importante é a festa. E eles provavelmente vão repor isso. Então provavelmente no intervalo vai aparecer copinho. Vai. Eu tenho fé. Gente, dica de ouro. Se você tá com fome, ou se você, tipo, vai ficar com fome nas próximas horas, ou nos próximos minutos, no caso, chega e já vem comer. Porque, assim, agora já tá demorando, tipo, 10, 15 minutos pra sair a pizza. Imagina na hora que tiver todo mundo aqui atrás de pizza. Então, assim, em volta das 3 da tarde eu tô vendo um suco bom daqueles bacanas. Vou ficar com fome, tipo, umas 7, 8. Só que 7, 8 vai ser impossível de eu conseguir ver aqui comer. Então eu já tô aproveitando a hora pra já comer, entendeu? Gente, entrando no estádio junto com vocês. Olha que soro. Tá nem que cheio, hein? Cadê aquele pedaço muito burro? Tá grande. Eita, caralho. Não consigo enxergar nada de óculos. Ah, agora sim. Ó, tão fazendo aquela câmera do beijinho, ó, que tá na NBA. Tão fazendo aqui, ó. Botam casal e o casal tem que dar beijinho. A gente já viu isso na NBA, né? Acha a gente. Acha a gente, câmera. Olha a gente aqui, ó. Olha a gente aqui. Quero dar beijinho pra todo mundo ver, ó. E beijar. Ah, beijou o tio. Ó, moço da câmera, acha nós. Ó, nós aqui, ó. Cadê? Ó, nós. Cadê a beijo? Aqui, ó, beijo. Beijo. Acha a gente. Filma a gente, ó. Aqui, aqui, aqui. Gente, só a Regina Akazé entrou e eu já tô super emocionada. Eu sou ridícula mesmo, cara. Isso a Globo não mostra. Só aqui na panela de barro de praia. O pessoal daqui pode fazer uns macacos. So, the ones here, this side, make the monkeys. Aqui pode fazer umas onças. So, here you can make some tigers, some tigers. Nossa, gente, tá lindo demais. So, very beautiful. Vocês são as estrelas desse show. Gente, tô arrepiado. Gente, polêmica. Puxaram meia-angô, meia-angô, aqui começaram a vaiar. Ó. Claro, é a nossa casa. A vaiar do Flamengo vai ter que entrar. Vai. Pô, foi o que aconteceu. Tem que entrar. Ia ser o nada. Aconteceu sim. Um tiro. Vá, foi o Música Ó gente, do ladinho da gente, ó Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Gente, a Argentina tá entrando Meu marido é muito político Olha ele aqui Batendo palma pra Argentina É muito político esse meu marido Ó gente Fiquei sabendo que já acabou a comida e acabou a bebida Em alguns lugares aqui dentro Tanto que é onde tem, ó Tá com uma super vila lá Tem até uma galera, uns personagens aqui, ó Já foi o meu banheiro E eu posso dizer que o banheiro tá, ó Um brinco Agora vamos voltar pra festa pra ver o que mais tem pra gente ver Gente, olha esse look do dia Tá lindo Olha isso Gente, eu não sei se o Galvão falou, tá? Então se eu tiver pedindo, se eu tiver falando bobagem Me perdoa Porque eu tô aqui, não tô lá Mas cada delegação que entra O estádio Fica todo coloridinho Da cor da bandeira da delegação Olha isso, ó Entrou a Mauritânia Tá tudo verde e amarelo Olha isso, gente Que homem é esse? Obrigado, meu Caraca, que homem é esse? É esse mesmo que eu tô falando Esse que entrou agora sem camisa Esse mesmo, esse, você sabe Você sabe qual que é o homem que eu tô falando, gente De repente ficou calor aqui, viu? Brasil 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 A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA